Nem só de K-Pop vive a Coreia do Sul, galera, veio aí quebrando tudo o Parazeta que é um filme que tem sido muito aclamado pelo público e a crítica em 2019 e agora pode dar uma tremenda dor de cabeça para o filme Coringa na premiação do Oscar Você quer saber todos os detalhes dessa iminente briga de cachorro grande nessa edição histórica do Oscar 2020? Então se segura aí que eu vou contar tudo para você sobre esse filme e as possibilidades desse filme no Oscar, vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, a galera demorou mas eu finalmente consegui assistir Parasita estava devendo a mim mesmo né, eu tinha que assistir esse filme de qualquer jeito porque tinha muita gente me pedindo estava todo mundo comentando sobre esse filme, ele que chegou assim como quem não quer nada né e aí está catando prêmio em tudo quanto é festival importante, você já assistiu? se você já assistiu até comenta aqui embaixo o que você achou o fato é que nem a gente, nem ninguém é ligado no cinema sul-coreano, essa que é a verdade então para um filme alcançar essa expressividade tanto na mídia quanto nas premiações do cinema mundial alguma coisa tem aí, concorda? tem que encaroça de sangu, tem que ter alguma coisa boa e é por isso meu caro amigo nerd, minha cara amiga nerd, com essa pulga atrás da orelha que eu fui assistir Parasita sem saber o que esperar, eu fui lá assistir Parasita, não tinha noção do que eu ia ver eu não fazia ideia do que o filme falava, de verdade, eu fui com o coração aberto, sem nenhum conceito formado aliás conceito formado eu tinha, eu achava que era algo de ficção científica, Parasita né eu fui sabe, desviando de todos os spoilers que eu pude justamente para ver se o filme iria me surpreender tanto quanto estava dizendo por aí, e o negócio é o seguinte, que filmaço com esse nome Parasita muita gente pode se enganar imaginando que seja um filme de ficção como eu, algum parasita alienígena na terra, enfim, qualquer viagem desse tipo sabe, ficção científica, alienígena mas não, é um filme terrivelmente realista em todos os sentidos imagina só galera, tragédia, comédia, suspense, tudo misturado na mesma medida com o roteiro super bem amarrado e de brinde uns plot twist de tirar o fôlego eu não vou dar spoiler sobre o filme né, até porque se você não assistiu eu quero incentivar que você assista vale muito muito a pena, então assim, se programa aí que dá tempo de ver antes do Oscar só que é impossível fazer esse vídeo sem falar um pouco do geral do filme, sem spoiler, que é tranquilo então relaxa que eu vou falar algumas coisas, mas eu não vou estragar sua experiência, bora lá Parasita né, além de ser uma verdadeira aula de técnicas de cinema tem como ponto mais forte a história em si, a história, o roteiro no começo eu pensei que o filme fosse ser um tédio, de verdade, mas ele é tão desgraçado, no bom sentido que quando você vê, você já está preso na teia dele, e aí já era, tipo, você não tem como se desviar mais do filme é um roteiro que a princípio parece simples, mas depois que você já está envolvido você começa a perceber que ele esteja de camadas, sabe, vocês já devem ter percebido no trailer ou nos comentários na internet que a história vai se passar sobre os contrastes de uma família rica e uma família pobre, só que o mais legal é que, apesar do filme parecer nesse esquema assim de filme panfletário, que vai tratar dessa coisa de opressão do rico contra o pobre esse tipo de coisa né, na verdade o filme critica e debocha ao mesmo tempo de todos os lados por exemplo, ele ressalta a ingenuidade e a futilidade dos ricos, mas eles não são verdadeiramente vilões por outro lado, ele também ressalta as humilhações e perrengues dos pobres só que o que eles fazem não é justificável, em outras palavras, os ricos não são exatamente malos e os pobres também não são os coitadinhos da história enfim, no final das contas, você nem sabe para quem você está torcendo porque ninguém é totalmente vítima, e é por isso que apesar de tratar de contrastes sociais ele não se detém a defender um lado e acusar o outro, não, não faz isso e na verdade ele até aponta falhas de caráter em todo mundo se você já viu o parasita, provavelmente você vai se identificar com o que eu vou falar agora o filme todo parece um truque de mágica a história começa a se desenrolar né, e você tem certeza que sabe para onde ele está indo não, e ela realmente vai caminhando para aquele lugar que você pensa que sabe e do nada acontece uma sucessão de episódios absurdos que eu percebi que eu não estava nem respirando na hora a história simplesmente te ilude e te surpreende com facilidade e isso foi muito, muito legal, a interpretação foi uma coisa curiosa né porque o estilo oriental é um pouco diferente do que a gente está acostumado a gente não está acostumado com aquela narrativa, aquela pegada, aquela identidade oriental só que eu também fui positivamente surpreendido por causa da naturalidade com que os atores transmitiam as coisas fluiu muito natural para mim, e é por isso que o elenco está de parabéns mesmo enfim galera, um filme que eu super indico a partir de agora, pode ver com certeza só que a gente tem um problema, o Oscar está aí, batendo na porta e todos os pontos fortes de Parasita também foram pontos fortes de Coringa vocês lembram que eu falei agora há pouco que o Parasita era um filme terrivelmente realista? já viu algum filme assim recentemente? pois é, Coringa, os dois roteiros trazem coincidentemente essa proposta da realidade crua e que a partir dela uma história que merece ser contada pula para a tela do cinema sem super poderes, sem magia, sem nada extraordinário a não ser uma sucessão alucinante de eventos comuns tipo porra, você se vê ali, é possível aquilo acontecer também todos os pontos positivos de movimento de câmara, iluminação, paleta de cores que a gente se surpreendeu com Coringa também estão presentes em Parasita com a mesma qualidade por sinal, aquelas surpresas violentas que a gente adorou em Coringa também estão ali em Parasita além de a história localizar os protagonistas numa periferia, numa vida de Emmy e os eventos fora do controle que levam os personagens a fazerem tudo aquilo bem como aconteceu com Arthur Fleck nos dois filmes o drama foi atravessado por algo a mais não eram só filmes dramáticos, eles tinham também temas muito complexos por trás além dos dois filmes também trazerem detalhes enriquecedores que todo fã de cinema adora procurar como foi o horário dos relógios em Coringa ou as luzes piscando na mansão e no porão inundado lá em Parasita são referentes muito sutis que colocam mensagens dentro da história mas tem mais coisa por trás dessa disputa entre Coringa e Parasita o Coringa, vocês devem lembrar né, recebeu o leão de ouro no festival do cinema em Veneza por outro lado Parasita ganhou a palma de ouro em Cannes são só dois dos mais importantes festivais de cinema da Europa só isso, não falam nada, os dois concorreram juntos ao globo de ouro de melhor diretor de filmes Parasita também foi indicado a melhor roteiro de filmes e venceu o melhor filme em língua estrangeira agora no Oscar, como a gente viu, Coringa está indicado em 11 categorias e Parasita, lembrando que nem é um filme americano, está em 6 sendo elas, melhor filme, melhor direção, roteiro original, montagem, filme internacional e design de produção agora eu quero chamar a atenção de vocês para os prêmios de melhor filme, melhor direção e melhor montagem que são categorias em que esses dois filmes concorrem diretamente, estão concorrendo direto mas é claro, a gente não tem como prever aqui com certeza quem vai levar o que mas existe uma possibilidade sim do Parasita desbancar o Coringa eu disse que era briga de cachorro grande principalmente porque, quem acompanha o canal já sabe, o globo de ouro é o esquenta pro Oscar né o que rola lá pode decidir o que vai ser do Oscar e se vocês bem se lembram, eu comentei aqui que o Joaquin Phoenix colocou o prêmio no chão falou que não existe competição, e isso meu caro amigo nerd, a academia não curte você é fã, você adorou, você achou que ele foi mito ali, mas a academia não gosta por mais maneira que isso seja pra gente né, pra nós fãs, pra galera do cinema isso não pega bem e caso tenha realmente ofendido de certa forma pode sim existir uma vingancinha por parte da premiação mesmo assim vocês sabem eu estou torcendo com todos os meus esforços pra que Coringa receba a maior quantidade de prêmios de reconhecimento possível porque sim foi um filmaço de verdade né, é um momento de nós nerds e eu não quero nem saber galera, pra mim vai ser um momento que pode mudar a indústria do cinema pro super herói Parasita foi muito legal, tá perigoso, mas eu estou torcendo pra não tirar nenhum Oscar do Coringa e você jovem mancebo, conta pra mim se você gostou de Parasita, se você já tinha comparado ele com Coringa foi um filme que fez muito barulho aí no seu feed nos últimos dias ou não? tá com medo de Coringa perder Oscar pra ele? vamos bater um papo aqui embaixo, comentem encontra lá no instagram, ptj, pra gente bater um papo vai ter live lá, vai ter live, espero você hoje lá em obrigado de coração galera, não esquece o joinha e se inscreve não sai daqui sem se inscrever, já está no final, muita gente já foi mas você está aí então se inscreve, faça isso por mim se você deixou o celular de lá, estou aqui, oh oh, vem cá, vem cá isso, 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 beleza, chegou pode deixar um joinha aí pra mim e se inscrever, valeu, tamo junto até a próxima galera, fui!